Fala, galerinha do canal! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha só, estão aqui, toda maquiada. Pra quem não viu essa make ainda, gente, a make que eu gravei com os lançamentos da Miss Lari, tá? Mas hoje, como vocês viram no título do vídeo, é vídeo de comprinhas. A 22 de março faz tempo que eu não trago vídeo de comprinhas, assim, tipo... Não, não faz tanto tempo, assim. Mas, enfim, gente, a gente pisca os olhos e eles lançam inúmeras coisas na 22 de março. E eu trouxe aqui algumas coisinhas pra vocês, que eu comprei lá, que é novidade, que é o lançamento, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Não vou conseguir fazer sorte, porque tem bastante coisinha. E... e é isso, gente. Tá animada, meus amores? Eu tô super animada. Então já vai dando like nesse vídeo, já vai compartilhando com as amigas, enfim. Tô aqui bem chiquezinha, assim, com essa choker. Mas eu me arrependi de ter comprado a dourada, mas eu vou voltar lá e vou comprar, tá? Então, se você quer saber quais foram as minhas comprinhas, tudo que eu comprei, onde eu comprei, vem comigo e bora assistir esse vídeo que tá babado, tá, né, gente? Vem! Bom, meus amores, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? Já ativa as notificações, enfim, vamos lá. É... uma coisa que eu sempre como quando eu vou na 25 de margem, gente, são lenços umedecidos. Só que dessa vez eu não comprei lenços umedecidos pro rosto. Eu comprei lenços umedecidos tipo desses de bebê, que é pra mim limpar suorte, sabe? Lintar a bancada. Esses lenços ajudam muito. Eu paguei R$9,99 nesse daqui, da Personalidade Baby. Ele tem aloe vera, não contém álcool e ele tem 100 folhas, 100 toalinhas umedecidas. Ele limpa e hidrata a pele do bebê com carinho, ou seja, eu tiro suorte de produtos, limpo bancada, limpo pincel, então, tipo, me ajuda muito. E esse saco aqui foi R$9. Nessa mesma pegada eu também comprei um outro. Esse aqui é da Lone Chonix, Big Lone Chonix, com aloe vera e vitamina E. Ele tem 96 folhas, mais 12 graus, ou seja, ele tem, tipo, umas cento e poucas folhas. E, ó, é um pacotão também. Cada um deles foi R$10 e eu comprei numa perfumaria. Lá na 25 mesmo, tipo, vocês têm umas perfumarias lá bem contas, então, gente, vale super a pena comprar essas lenções, assim, pra você limpar a bancada, limpar pincel, então acho que vale super a pena, tá? Vocês estão vendo essa choker linda que eu comprei lá na Emily Presents, tá? Eu adoro aquela loja, ela é muito boa, tem vários bijuterias, assim, de qualidade, muito bom mesmo. E eu comprei essa choker, ela é de metal, tá, gente? Ela é preta e eu paguei R$8 nela. Comprei essa pulseira também, assim, linda, que ela é de pressão, não sei se vocês conseguem ver o detalhe. Mas ela vem uma flor, assim, meio brilhosinha, e você consegue apertar e deixar do tamanho que você quiser, tá? E essa aqui foi R$6,00, eu achei linda essa pulseira, gente. Eu vou ver se eu consigo dar um close nela pra vocês verem como ela é maravilhosa. Olha isso, gente, olha que linda essa pulseira. Aproveitando que eu tô no close, eu vou mostrar a choker pra vocês, ó. Ela é assim, tá vendo? De metal, ó. Meus amores, vocês viram aí os acessórios de pertinho. Eu amo os acessórios da Emily, gente, vale super a pena. Outra coisa também que eu comprei lá na Emily Presents, gente, foi essa... Esse iluminador aqui, ele é o Fashion Highlighter número 3 da Miss Rose, tá? Eu paguei R$14,00. A loja da Emily não é tão barata em questão de maquiagem. Você acha de tudo lá, tem Ruby Rose, tem Miss Lari. Só que ela não é tão barata em questão de preço. Ela sempre tem um preço um pouquinho maior do que as outras lojas, por exemplo. Esse iluminador aqui, da Miss Rose, eu consegui encontrar ele até por R$10,00, R$12,00. Mas lá tava R$14,00, tá? Então é um pouco mais caro, só que porém você acha de tudo. Então se você não tem paciência pra ficar procurando R$15,00, vai lá. E outra, eu não tenho parceria com a Emily também, tá, gente? É a primeira vez que eu tô falando da loja aqui. Já citei ela em outros vídeos, mas assim, falando mesmo é a primeira vez. E, por favor, pessoal da Emily, se vocês verem quando eu for lá na loja me reconhecer, né? Vamos fazer uma parceria que seria muito legal com a Doce Plus, de vocês é muito babadeira. Bom, gente, então tem esse iluminador da Miss Rose. Ele é muito lindo, ele é super macio. Eu vou fazer uns fotos dele aqui pra vocês. Olha o brilho desse iluminador, gente. Vocês conseguem captar? É muito maravilhoso. E ele é muito macio. Muito macio, muito macio, muito macio mesmo. Eu vou tirar uma foto dele bem lindona pra vocês verem depois. E ele é grandão, ó, o tamanho. Tipo, vai render muito esse iluminador. Bom, outra coisa também que lançou que todo mundo ficou assim louca, 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 loucamente foi essas sombras Diamond Dream da Tango, gente. Olhem só as sombras Diamond Dream da Tango. Elas são sombras, tipo, da Stila. Elas secam quando você passa. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem. Eu comprei elas da Mauro Bijuterias, tá? Lá tem toda a coleção. E vocês têm 5% de desconto no site. Essas sombras vão pro site também em breve. Tá? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que ela funciona, tá? Ela é... Ela tem um efeito assim, tipo de glitter. E daí você aplica ela e deixa ela secar, tá? Lembra bastante os Diamond Quershys da Miss Lime, mas assim, porém com muito mais glitter. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha, essa daqui é prata, tá? Gente, ela é muito linda. Cada sombra dessa, gente, foi R$7,80 lá na Mauro Bijuterias, tá? Então, tipo, lá tem toda a coleção. E ela é muito bonita, tá, gente? Ela vem escrito que é líquida e enxeldo. E ela tem a numeração embaixo, tá? Então eu comprei a 8, a 6, a 3. Então, gente, isso aqui é vida, 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 vida. Então, se vocês querem um vídeo só falando dessas sombras da Tango, me digam aí que eu vou fazer esse vídeo rapidinho pra vocês, tá? Porque eu acho que vale super a pena o produtinho novo lá da 25, que já está bombando, tá? Falando de site da Mauro Bijuterias, eu já vou falar pra vocês uma unidade que eles estão com site novo. Todo mundo sempre reclamava que o site da Mauro caía, que o site da Mauro não abria, que tem a Mauro no celular. Agora não tem mais esse problema. Eles resolveram esse problema. Eles estão com a plataforma nova de site, com site super novo, super moderno, super bonito. E o nosso cupom continua o mesmo Glau Duarte, tá? Só que, se eu não me engano, o G e o D são maiores, letras maiores, tá? Então, tipo, Glau Duarte, alguma coisa assim. Vai lá e usa o cupom e arraba nas compras, gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Outra coisa que eu comprei foi esse pincel aqui da Belly Angel, tá? Que ele é um lado descovinha e um lado chanfradinho, que é pra fazer sobrancelha. Eu já tenho um desse, mas eu comprei mais um pra deixar de reserva. E comprei outro pra dar pro meu amigo Henrique. E foi R$2,60, gente. Muito barato lá na loja, né? Ó, agora eu fiz a louca das brumas e comprei várias, tá? Então, a primeira que eu vou mostrar pra vocês é esse Fix Spray aqui da Louis Ansi. Ele é um fixador de maquiagem que tem 30ml. O tamanho dele é perfeito pra você levar na bolsa. Ele diz que é um fixador de maquiagem, só que assim, quando eu senti o cheiro dele, eu senti o cheiro de álcool. Então, eu fiquei com medo de passar um pouco agora no meu rosto, porque eu senti o cheiro dele de álcool. Então, eu vou testar primeiro. E depois, em um outro vídeo aleatório, eu conto pra vocês se valem a pena vocês comprarem esse produto. Porque assim, dos três que eu comprei, esse aqui é o que mais tem cheiro de álcool. Então, na hora que eu senti o cheiro dele no nariz, ele me irritou um pouco. Então, não sei como que vai funcionar, mas eu paguei acho que uns 12 reais nele. E vamos lá, vamos ver se realmente vai valer a pena. Esse aqui eu sei que é muito bom. Esse aqui é o The Matte Fixer Face Spray da Ushas. Eu vi a Bruna Lima falando dele. Eu paguei R$14,90 nesse aqui. E ele tem 190ml. E tem outro que é mais pequenininho, que custava tipo R$10. Eu só comprei ele por indicação da Bruna Lima. E ela falou que ele é muito bom, então eu já comprei ele. Despeça comentários, porque se a Bruna Lima aprovou, né gente? O negócio realmente é bom, né? E eu achei assim, muito legal a proposta desse produto. Não tinha, não conhecia esse produto. E eu conheci através da Bruna e enfim, comprei. Pra testar junto com vocês, pra ver se realmente é bom, tá? Então, fui lá na Mauro também. Agora, outra marca que chegou na minha 5 de março é a Fina Severina. E eles também lançaram uma bruma bem legal. É uma bruma fixadora que tem extrato de água de coco, chá verde, aloe vera e caromila. Ou seja, todos esses componentes juntos, eles acalmam e hidratam muito bem a sua pele. Então, vale super a pena. Essa daqui, se eu não me engano, foi R$26,90 ou R$22,90, alguma coisa assim, se eu não me engano. Só que ela é maior do que as outras. Ela tem 120ml. Ela tem a mesma quantidade de ml do Fix Plus, da MAC, tá gente? E essa daqui eu também não usei ainda. Vou aproveitar e testar ela agora. Nossa, gente, o cheiro dela é incrível, muito gostoso, tá? Dizem que ela tem função de primer, intensifica o tom da maquiagem e dá um disfarce óptico na pele. Eu ainda tô vendo aqui a bruma balançando nesse lugar, gente. O cheiro dela é muito gostoso. É a primeira vez que eu tô usando. Olha, me surpreendeu. Fina Severina, se você estiver assistindo esse vídeo, mande para mim, porque eu quero litros já dessa bruma aqui. Então, vai ter ela também lá no site. Então, fiquem de olho, gente, que eu vou postar tudo lá no Instagram pra vocês entrarem no link do site da Mauro e comprarem lá, tá? Bom, fugindo agora do site da Mauro, eu também passei lá na Vip Makeup, gente, e comprei o novo pó, o pó translúcido da Adversa. Adversa lançou o pó translúcido. Eu já amo a base deles, a base deles é maravilhosa. E agora eles lançaram o pó translúcido nessa embalagem, assim, super fofa. E, gente, tava R$7,90 esse pó da Adversa. Eu não acreditei no valor quando eu vi, tá? Ele é um pó translúcido que tem 18 gramas. Ele é um tamanho convencional como os outros pós. Vem escrito Adversa aqui, pó translúcido. E, gente, pirem nesse pó. Eu achei, assim, muito legal. Ó, ele tá bem marcadinho ainda. Vou fazer os testes, vou usar ele aí em vídeos de testando mix da 25 com vocês, tá? E eu conto mais sobre ele em um outro vídeo. Mas se vocês verem esse pó, gente, já compra. Se vocês verem, essa bruma aqui da Fina Severina também comprem. Porque, olha, já secou no meu rosto. Já tô sentindo, assim, a pele bem mais refrescante. E o legal desse pó é que ele vem aqui escrito na caixinha a forma de você usar, ó. Com textura ultra-fina veludada, pode nos rostos soltos da Adversa. Matifica a pele intensificamente e controla a oleosidade do rosto ao longo do dia. E tem também o modo de usar aqui na caixinha. Então, Adversa, arrasaram na embalagem. Arrasaram no produto. Espero que sejam bons. E eu tenho certeza que vai ser. Porque os batons deles, gente, são muito maravilhosos, tá? Então, essas foram as comprinhas. Esses foram os produtos, assim, que eu mais achei legal, ó. A sombra da Tango já secou aqui na minha mão. E não transfere nada pros dedos. Olha isso, gente. Não transfere nada, 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 nada. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem resenha de algum produto específico aqui, me digam, gente, que eu vou amar fazer a resenha pra vocês, tá? Então, é isso. Um grande beijo para todas. E até o próximo vídeo. Não deixe, gente, de ir lá no site da Malva, conferir o site novo. E usar o meu cupom pra vocês terem 5% de desconto, tá? Então, eu vou falar mais desse produto aqui também lá no meu Instagram. Então, me segue, é o meu bagulado.art1. E é isso, tá, gente? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!